Aí, aí Brasil! É agora, Brasil! Toma leite! Esse é o Climinha do Se Joga no Vulcão, Brasil! Se joga no vulcão! Eu disse ão, ão, ão! Se joga no vulcão! ão, ão, ão! Desculpa, não! Não, não, já contei! É que eu sempre me empolgado e falei... Brasil! Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Gente, hoje eu tô recebendo aqui nesse programa... Vocês não têm ideia. Eu vou falar o nome e vocês vão saber quem é. Maria da Graça Xuxa Meneghel! Uma salva de palmas! Obrigada! Pra aproximar, ouvir ela. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Obrigada por ter me recebido. E aí, me conta tudo! O que você achou do povo agora que eu te chamei pelo teu nome? Eu achei que é normal, né? Que se me chamar como? A gente chama até nosso caçor, a gente chama pelo nosso... Não, é que tem uma pessoa que te coisou, né? Imitou teu o quê? Eu não entendi. Te inspirou ou te imitou? Maria da Graça Xuxa Meneghel? É, uma outra celebridade. Na verdade, nós é... Foi uma coincidência de duas estrelas terem nascido ao mesmo tempo no mundo com enormes celebridades. Então, Xuxa, um beijo pra ela. Ó, somos homicêssemos. Realmente são duas estrelas. E o céu é estrelado. E o céu é o limite. Ai, tô tão abrata ativa hoje. A gente já trocou um papinho antes de começar a gravar, né, Graça? Que tu veio pra cá no BRT, que não te deram lugar pra tu sentar. Como é que tá essa vida? Uma merda. Como é que tá essa vida de transporte público? Conta pro Brasil. Um ônibus que tá cheio. Como é que vai ser? Se não tem condição de melhorar os transportes públicos? Como é que é? Nós acordamos às cinco da manhã. Às vezes, é um cafezinho que nós temos tempo pra tomar. Porque o pão já dormiu, está duro. E nem o meu marido é duro, assim como o meu pão que eu como é. E você não tem mais coisa invertida no mundo. Desculpa, acabei fazendo um desabafo. E é nesse climinha de desabafo que a gente vai começar o nosso game show, O que se joga no vulcão é um game show. Vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Tá. Aqui, esse apresentador que vos fala, Conhecido nas artes como moleque sinistro, Ele só pergunta, porque as pessoas não tem muita coragem de perguntar, sabe? As perguntas mais apimentadas. E o teu objetivo é não ser jogada no vulcão. Eu vou fazendo as perguntas, você tem que responder. Se você não tiver coragem, se você sabonetar, Ou se der uma resposta não muito convincente, Eu te subo aqui de andar e te jogo no vulcão. Você tem que pagar uma prenda. Graça! Tá preparada pra pagar uma prenda? Pra pragrar? Você viu que eu até gaguei, né? Eu vi, mas tá tudo assim, ó. Não, aqui é liberdade nesse programa. É, vai, gaguei jogando. Tá acostumada muito com a fama, assim, e a programas? Então a primeira pergunta do nosso Se Joga no Vulcão é Qual foi a cantada mais gostosa que você já recebeu? Tá, a cantada que eu recebi mais gostosa Foi uma vez que eu tinha ido... Tava comprando pão. Uhum. E o rapaz falou assim, Nossa, você vai comprar seu pão? Eu tô te dando de graça baguete. É, eu achei uma cantada gostosa. Eu gostei, eu fiquei excitado e acabei... É, eu ia gostar. 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 Graça. É. Conta pro Brasil. O que te deixa sem graça? Ai, eu acho que é injustiça, né? Eu acho que é você não dar lugar pra nós. Você, que é um estudante, que está sentadinho no seu banquinho Fingindo... Cheio de vida. Que está vendo um celulazinho Então fugindo que está fazendo uma costiladinha E não levantar quando eu chegar. Quando eu chegar, levanta. O que o homem precisa ter para te conquistar? É, Lu. E como é que tá esse coraçãozinho? Tá bem. Meu coração tá ótimo, graças a Deus. É um coração que bate todos os dias. Sim. Ele tem uma cadência similar. Apenas quando eu corro, porque eu faço exercícios físicos. E eu também nada. Eu faço natação. Eu sou triatleta. Você é uma caixinha de surpresa, graça. É uma caixinha. Eu tô até com medo. Eu acho que quem vai ser jogado no vulcão hoje pela primeira vez Aqui nessa temporada, foi eu mesmo. Não, para. Que seja você jogar os jogos juntos. Eu não gosto de ver ninguém... Não tem nada que seja páreo pra você, graça. E por isso eu quero saber, você prefere homem de peito cabeludo ou depilado? Depende do meu dia. Tem dia que eu acho que se... Ah, comi carne, eu quero peludo. Porque na hora que você dá um beijo, já vem um pelo. E o que você faz? Ó, eu tirei, ó. Eu dei um pau. Não estou com condição. Você economiza na farmácia. Você não tem que comprar o fio. E aí você usa o próprio pelo do seu corpo. Quando você não comer... Ah, comer uma canjiquinha. Não precisa, ok. Então vai ser mais polêmica aqui agora. Vai, vai. Peludo ou depilado? Ah, eu acho que depilado. Depilado. Eu não sei se é pra pelos. O Tony Ramos da vida não ia ter muita chance. Não, no caso do Tony, com certeza. Não, o Tony Ramos lá por baixo. Tirou a calça, avistou o Chewbacca. Que que tu faz? Eu pego uma lâmina cortante e tiro todos os pelos e faço... Ai, talquinho. Ai, que fato. Gente, peraí. Para tudo. Você me dá um minuto? Eu quero convidar aqui pra participar um personagem importantíssimo do nosso programa. Chega pra cá Vitinho do Vulcão. Não tinha esquecido dele. E outra coisa. Eu quero te contar. Ah. Hoje é aniversário dele. Tem como tu cantar parabéns pra ele? Nem sei. Claro. Parabéns. Eu posso cantar Merle Moro? Pode. Adoro. O Vitinho do Vulcão, vai. Suju. Happy birthday. Suju. Agora. Fica aí. Suju. Jo. Agora. Dei. Tchuuu. Ai, boa. Ai, boa. Ai, boa. Ai, boa. Ai, boa. Ai, boa. Ainda. Tchuuu. Tchuuu. Dá um beijinho ali no Vitinho do Vulcão de aniversário pra ele. Já fez homenage? Já fiz suruba. Menage... Pelo amor de Deus. Menage é coisa de iniciantes. Ah, por favor, né gente? Eu já tive casa de homenage. Casa de homenage. Tchuuu. O Graça, me conta tudo. Fala uma música que te deixa a ponto de bala, assim ó. Pegando fogo. É... Cheia de mania do... Raça Negro. Aqui no Se Joga no Vulcão, pro Brasil ao vivo. Vem cá, Vitinho. Graça cantando Cheia de Manias. Falinha pro Brasil. Ai, sabe o que é que eu canto, né? Cheia de mania! Vai! O dadão gosta! Menina bonita! Vai! Tá que é gostosa! Vai! Vai, Vitinho! Que gosto! Quer de mim? Ok. Qual o seu brinquedo erótico favorito? Conta pro Brasil. É... Coisa de macarrão. O rolo de macarrão. Caralho! Ai, que que... Ai, eu não vim pra ser criticada. Eu vim aqui pra falar a minha resposta. E o Brasil aceitou. É o melhor brinquedo. É o melhor brinquedo. Eu acho! Meu Deus, mas me conta tudo. Tem uma dica... Assim ó... A galera tá assistindo... Ó, o casal tá assistindo agora nosso programa. Uma diquinha pra apimentar a relação. Eles comem... Daqui agora, eles já vão partir pro... Pro fight. Põe pimenta! Tem pimenta que é forte pra cacete. Joga, ó. Pra ver se não vai pipocar. Ah, tu tu quer apimentar também. O casal também quer tudo um mistério. Quer uma resolução. Quer um remédio pra resolver o casamento. Se não tá tentando remédio, porque não tá bom. Você para. Tem que resolver nada não. Ah, não fica resolvendo a vida dos outros não. Resolva a minha. Muita gente. Ah, não tá bom? Muita coisa, né? Tudo é o povo criando. Ah, é? Ah, tu tem que apimentar. Ah, mas quer uma apimentar relação. Porra, você tá tendo que apimentar porque não tá boa. Cê pá. Ará. Pô. Rá. E aí? Vende nudes? Eu vendo? É. Vende nudes. Quanto tá o pack? Pack do pezinho. Mas Deus me deu esse corpo todo de graça. Eu vou vender? Tem uma galera ganhando dinheiro com isso. Mas aí a galera... Eu não tô criticando ninguém. Quer ganhar dinheiro? Eu não vendo. Eu dou. Ó. Quer anus? Me pede. Quer meu jurex? Me pede. Olha só. Conta pro Brasil. Cansou, Graça? Fala. Fala. Graça, conta pro Brasil. Ó. Tá confortável essa posição? Pelo amor de Deus, tá ótimo. Qual é a sua posição favorita? É jacaré. Jacaré banguela. Como é que é? Mostra aí pro Brasil. Eu tiro a dentadura. E vou me rastrojando. A última coisa que mandaram era pra você fazer é... Olha aqui, Lê. Vê se você acha justo isso com a gente. Você quer que eu vou fazer isso? Eles pediram, né? É... Tempo na tela, Brasil? Tá. Graça. Eu vou sentar. Eu vou sentar aqui, Graça. Agora quem vai sentar vai ser eu. Tá. Vou sentar, que eu também sou 30 a mais. 30 segundos na tela. E já o cronômetro já foi. Já tá lá, já. É... Pra você seduzir o apresentador do Marinho, ó. Sou eu. Estou seduzindo. Ah, já tá rolando? Toma! Tu não tá... Eu não tava olhando porque eu tava ali no cronômetro. Ai! Ai, Brasil! É agora, Brasil! Toma, leite! Toma, leite! Esse é o Climinha do Se Jogar no Pulcão, Brasil. Agora tem leite pra ele, posso? Tudo bem. Aqui no canal do Multishow no YouTube. É, você tá assistindo tudo. Não deixem de acompanhar o TVZ no Multishow às 6 horas da tarde, de segunda a sexta. E se joga no Pulcão, esse programinha. Gostou? Graças! Eu amei, Edu! Eu amei! Um recado, assim, motivacional, baseado em tudo que a gente viveu aqui hoje, para a galera do Brasil que tá assistindo pra gente encerrar. Se tiver destempo, não deixe de se dar prazer a ti próprio. Porque o prazer, só quem pode te dar a ti próprio é você próprio. Matheus no Ciclo 7.